Um suspeito de vários homicídios foi preso pela Polícia Civil lá em Nova Serrana As investigações apontam que ele participou de vários crimes na cidade desde o ano passado O Wagner Henrique conversou com o delegado, tem as informações pra gente sobre esse caso Vamos entender aí na reportagem De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi preso após levantamentos feitos pelo Serviço de Inteligência Ele estava escondido no bairro Laranjeiras, em Nova Serrana E é suspeito de envolvimento em pelo menos nove crimes, como homicídios e tentativas de homicídio Os mais recentes foram em janeiro, que o autor chegou num local onde haviam várias pessoas E entende-se que ela direcionando a conduta criminosa, efetuando disparos contra o alvo determinado E assumindo o risco contra os demais Nesse local foi vitimado fatalmente uma pessoa e outras pessoas ficaram feridas Ele se deslocou em outro local e deparou com outro indivíduo que não era também seu afeto E também efetuou disparos da mesma condição, acertando a vítima e assumindo o risco de acertar os demais presentes As investigações apontam que os crimes estão ligados à guerra entre facções criminosas rivais A disputa por pontos de droga em Nova Serrana e em qualquer outro local sempre é muito violenta Então existe sempre esse fato de disputa por pontos de droga Só que de agosto do ano passado até o presente momento Elas se intensificaram diante do aumento do combate entre as gangues na cidade E nesse sentido, houveram vítimas dos dois lados Quando falo dois lados, são das quadrilhas disputando o ponto Segundo o delegado, o suspeito preso já foi vítima de pelo menos duas tentativas de homicídio O irmão dele acabou morto por bandidos rivais e desde então a disputa entre as quadrilhas se intensificou Um dos integrantes da quadrilha foi baleado e veio a falecer E nesse sentido, além da disputa pelos pontos de droga, eles também tomaram aquilo como uma coisa pessoal, uma vingança E com isso se intensificou sim a disputa e a vingança, querendo descontar Além da necessidade de pegar o ponto de droga, ainda queria a vingança que era tentar contra a vida dos parceiros Os criminosos atuavam em várias regiões de Nova Serrana, principalmente nos bairros Santa Sara e Planalto O suspeito preso já tem várias passagens pela polícia Ele tem envolvimento sim com vários outros crimes, com crimes contra o patrimônio, crimes de tráfico de droga Que inclusive é o que motiva os crimes contra a vida que eles estão praticando Essa não é uma situação isolada de Nova Serrana não Essa guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas em determinados pontos das cidades É um problema e tanto e que motiva vários outros crimes Como a gente sempre fala aqui no Alterosa Alerta O tráfico de drogas acaba gerando um efeito cascata em outros crimes Assaltos, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, homicídios, tentativas de homicídio Então esse é um problema que tem que ser combatido E é justamente por isso que a gente faz tanta questão de valorizar Quando a polícia consegue prender traficante, consegue prender drogas Porque se quebra esse ciclo, evita que outros crimes aconteçam Nesse caso aí de Nova Serrana, justamente devido à guerra entre essas facções criminosas Como o delegado aí falou, pessoas que estavam nos locais e que muitas vezes não tinham nada a ver com a história Acabavam virando vítimas, né? Quando um chegava pra atirar no outro Enfim, isso é um problema muito sério Coloca a vida de inocentes em risco Então que bom que a polícia conseguiu fazer os levantamentos necessários Prender esse rapaz mais uma vez, né? Ele já tinha uma ficha bem extensa Completou mais uma página agora ou mais algumas páginas Mas tomara que agora ele passe um tempinho aí refletindo no que fez Quem sabe muda de vida, né? Esperança é a última que morre, né? Quem sabe a partir de agora ele toma jeito A partir de agora ele toma jeito